É difícil, depois de tanta coisa que a gente ouve, em especial no lugar do pai e da mãe. Se no lugar da psicopedagoga, é sofrido, imagine falar no lugar do pai e da mãe. Então é muita responsabilidade receber o microfone agora, depois de tanto depoimento bacana. Para começar, eu queria perguntar para vocês, quem lembra da história de Cinderela? Alguém consegue lembrar? Sim? O que acontece na história de Cinderela? Não lembra? Ninguém lembra o que aconteceu com Cinderela? Quem apareceu para ajudá-la? E o que ela fez? Eu sou uma princesa. Antes era o quê? Gata bonita. Gata bonita. Sabe que é bonito ser uma gata bonita? E era tão fácil transformar em uma Cinderela? E o que ela fez? Ela deu o quê para a gata bonita? Deu o quê para ela? Deu vestimentas? Deu carruagem? Deu uma abóbora? Deu uma abóbora? O que mais? Sapatinho de vestimenta. Deu um sapatinho de vestimenta. Só que agora veio a melhor parte. Perdeu o sapatinho. Não é um sapatinho de vestimenta. Não é um sapatinho de vestimenta. Não é um sapatinho de vestimenta. Cinderela foi ao baile com a fada. Ela teve que ir para o baile sozinha. E o que será que eu quis dizer com isso? Quem é a Cinderela? Quem são? Nós, o estromo. E quem são as fadas? Quem são as fadas? Os médicos, as famílias, os pais, os pais, os profissionais, as alunas. Vocês vão fazer tudo isso. Nós vamos fazer tudo isso. Mas quem tem que ir para o baile? Não é verdade? E esse é o nosso convite. Entendendo que quem tem que ir para o baile são eles. Isso quer dizer que eles devem estar preparados. Enquanto todos falavam, eu vou fazer essa relação com a história da Cinderela. Porque quem tem que ir para o baile da vida são eles. Então, quanto mais inclusão, mais compacto, eu estou possibilitando a essas crianças e ao baile. E aí eu começo... Isso. Eu vou ter que ser rápida, porque nós estamos com o horário, eu já entendi, um pouco avançado. Nós estamos falando agora de um outro porte da sociedade. Já falamos de esporte, falamos de família, falamos de área médica. E nós estamos falando agora de educação de escola. Onde tudo começa e onde tudo gira a partir desse espaço que nós queremos também favorecer de pai e pai. Obrigada. 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 Coisa de professoras também, gente. O que vocês pensam? Que é o maior desafio do ser humano? O que mais? Interagir. interagir o que vocês acham que é o mais difícil desse mundo, de tudo que vocês já passaram o que é que é mais difícil? alcançar a felicidade e superar desafios existe estudos através de pesquisas de campo entendendo qual era o maior desafio do ser humano e o maior desafio do ser humano segundo pesquisas era o que? eu não ouvi compreender a vida é difícil gente nós que temos a própria vara de condomar, é difícil imagine aqueles que precisa da fada madrugada já trocaram de turma já pararam pra pensar eu trabalho há mais de 20 anos com reclusão e eu sempre me acompanhando com a minha reação ao ver essa situação porque eu sempre coloco me coloco no lugar sempre me coloco do outro lado sempre me coloco pensando o que eu poderia fazer de melhor para e aí nós vamos caminhando e a gente pensa humanidade cultura sociedade o que é que vocês estão vendo aí nesse quadro da cidade de Amaral pessoas iguais diferentes e é difícil conviver com as diferenças sim porque precisa de algo chamado respeito a essa diferença e entender que aquele outro é tão outro quanto eu e no dia que a gente entende isso a gente consegue dar o nosso melhor a escola não seria diferente quem aqui está numa instituição escola alguém aqui é professora alguém aqui é coordenadora diretora diretora o que mais ô gente bate palma para elas aí gente bate palma para elas porque não é fácil não é fácil a lei disse que é obrigada mas a lei não diz como fazer a lei não diz os caminhos possíveis de se andar os caminhos estão sendo feitos ao caminhar peço que vocês tenham tolerância as lutas tanto a escola com os pais e os pais com a escola porque também está no mesmo caminho também a gente está descobrindo as da linha que ninguém ensinou anteriormente e aí a gente caminha mais um pouco e aqui eu gostaria de dizer para as escolas que cadê as escolas me ajude aí a escola ter pessoas o que em nossa vida é como querer todos os dias uma vida nova coberta sem limites ser alguém especial do nosso lado é não ter rótulos e aos pais pode passar tem como voltar aí para pedir volta bem irmãos foi tão profundo e voltou tão simples que nem disse quem ele era que coisa linda né que coisa mais linda e aos pais uma definição de filho que eu achei fantástico e eu gostaria que vocês me ajudassem filha eu não sei que não foi para um curso de como amar alguém além de como mudar os nossos piores para darmos e aprendermos a ter coragem isso mesmo ser pai ou mãe é o repete aí ser pai ou mãe é o maior de coragem que alguém pode ter porque é é se expor a todo tipo de dor principalmente da incerteza do estar do corretamente e do medo de perder algo tanto amado mas aí ele pergunta perder como não é nosso recorda-se repete aí comigo perder como não é nosso recorda-se foi só o emprestino e nós cuidamos mais do que é o nosso ou aquilo que nós pegamos emprestado é ainda mais delicado aquilo que nós pedimos emprestado e aí vamos caminhando devem ser a mudança que desejamos vir no mundo Gandhi já dizia e eu convido as escolas os pais profissionais que quis a começar será essa mudança que a gente tanto pede e tanto a gente clama mas a começar o que nós estamos fazendo para que essa mudança na verdade aconteça o que vocês já sabem sobre inclusão social dos sujeitos com algum tipo de deficiência física já ouviram falar alguma coisa sobre inclusão quem falou como é seu nome diga o que você já ouviu falar já ouviu falar que é direito que é um direito que é um direito que tem deficiência que existe políticas públicas que asseguram bacana bem lembrado todos vocês sabiam que existe políticas públicas assegurando esse lugar alguém mais já ouviu falar uma outra informação a respeito a inclusão escola pública ou a escola 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 todas 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 a sociedade tem que ser inclusiva quanto mais consciência mais inclusão e quanto mais inclusão mais consciência e aí a gente para para pensar nós já sabemos e o melhor a pergunta é a seguinte o que nós fazemos com aquilo que nós sabemos porque muitas vezes sabemos mas o que eu faço com aquilo que eu sei eu apenas sei ou eu estou colocando em prática aquilo que eu sei que existe que é de direito e que isso pode mudar uma sociedade e eu não preciso ter filho eu preciso olhar o meu vizinho eu preciso olhar a história linda do filho do outro assim como os índios não tem o meu filho não tem o seu filho não tem os nossos filhos e nós devemos nos colocar exatamente nesse lugar e aí a palavra inclusão ela vem do incluir do atir abranger compreender envolver excluir exatamente aquilo contrário mas a parte pior é quando eu faço uma falsa inclusão na idade média eles soubiam segregação eles eram exterminados pessoas com algum tipo de deficiência eles eram considerados como se tivesse algo espiritualmente ruim e muitos eram colocados na fogueira outros à margem e depois de tantos anos tantos anos tantos anos tantos anos tantos anos passamos por esse período de sacrificação passamos o período de uma falsa inclusão quando apenas integramos não é para matricular então eu vou matricular e depois e depois eu faço o que? quantas vezes eu me pergunto todas as vezes eu trabalho em consultório e também faço inclusão dentro de escola exatamente para quando eu for escola eu dizer escola eu faço o que eu estou te pedindo eu faço com psicopedagoga institucional e eu tinha muita experiência com educação infantil ensino fundamental 1 fui para fundamental 2 fui para ensino médio e fui para faculdade fazer exatamente o que eu peço na escola não mais do livro mas de alguém que experimenta esse processo de difusão há mais de 20 anos e é um longo caminho não é fácil mas é possível não temos limites temos limitações a começar pela formação dos professores acreditem que é difícil todos pensam diferentes e eu não posso estar à missa de pensar ter a felicidade de ser aluna de Sheila e ter a infelicidade de ser aluna da Paula a escola precisa alicerçar essa formação de base ela precisa construir um projeto político-pedagógico democrático onde todos consigam pensar e falar a mesma linguagem porque hoje não é porque a escola ela é tal escola inclusiva não não tem como pensar dessa forma ser educação é ser inclusão não tem como não tem como pensar diferente imagine que precisou se tornar lei porque se o professor diz que não está preparado quem não está preparado é juiz ou advogado médico Andréia você foi preparada para alfabetizar se fosse exigido de nós fazer o que Andréia fez aqui agora daríamos conta ou se chegasse no posto hoje Andréia não não estou preparada para esse tipo de situações eu sou formada para crianças que não tem nenhum tipo de comportamento a relação é a mesma entendeu quando nós nos formamos nos formamos para todos eu posso ter especializações mas estar dentro do campo do processo educacional então a educação ela precisa ser revisitada a escola também precisa ser revisitada de forma urgente porque muitos já passaram muitos continuam muitos desistiram de caminhar porque não foram adequadamente impulsos quem aqui já passou por um momento que se sentiu rejeitada de alguma forma lembra aí na vida de vocês é um lugar bacana é bacana tirar zero é bacana repetir é bacana ser considerado o que apanhe menos e a escola não traz no currículo a formação atitudinal de gente pessoa que precisam fazer isso como pais como mães como profissionais como sociedade que correu foi lá encheu o tanque de gasolina baldes para levar para casa independente de saber se o meu vizinho teria combustível para levar o filho que faz filho até lá muitas vezes de uma cidade para outra porque eu atendo muitos pacientes de fora e muitos não puderam vir então uma sociedade que ainda voltada para si ainda voltada para os iguais está aí e nós precisamos consertar o avião enquanto ele voa não dá para parar tudo tem um princípizinho aqui eu vou parar tudo a escola vai ter que ser reinventada para depois eu colocar o princípizinho não o avião está voando e precisamos consertar enquanto ele está voando ok e aí nós vamos andando um pouco mais eu vou passar bem rápido que só para vocês entenderem que existem políticas públicas direito e inclusão social que não dá para falar de escola fora da sociedade então inclusão escolar mas também anterior isso é inclusão social tá então temos que garantir os nossos direitos enquanto sociedade não só enquanto escola a escola tem muros por uma questão de segurança mas a escola está para a sociedade a segunda sociedade está para a escola há uma seta de mão dupla tudo que está na escola é importante porque é importante fora dela aquilo que está na escola que não é importante não era prestar no currículo vocês acompanham entendeu que a escola é uma das fatas portanto ela precisa garantir essa cidadania ela precisa garantir conteúdos conceituais procedimentais e atitudinais quem é professor já vê esses conteúdos esses objetivos muitas vezes mas tornar isso prático é um caminho difícil é um caminho muito difícil então pessoas com deficiência são aquelas que tem perdimento de natureza física intelectual assessorial os pais em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e atrativa na sociedade com as demais pessoas isso foi a definição da ONU de 2006 e elas são reconhecidas enquanto sujeito legalizado das políticas públicas num processo de inclusão tá eu quero só passar isso aqui rapidamente pra vocês em 2000 14% da população brasileira possui algum tipo de deficiência 18 anos depois hoje nós temos 24% então isso quer dizer 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil é uma parte extremamente significativa isso quer dizer que vocês que nós não estamos sós tem muita gente lutando e muita gente sofrendo por falta de oportunidade tá então hoje vocês estão fortalecidos tem muita gente eu quero parabenizar o grupo pela ousadia vocês estão fazendo isso talvez 45 milhões que juntos somos mais fontes né então profetizamos que isso aqui seja pequeno que isso aí é lá no centro de convenções os próximos eventos lindou e aí vocês estão vendo aí um gráfico rápido e aí o ditado é a deficiência física você vê que é um corte bastante significativo alguns são gênicos outros adquiridos né uma invalidez adquirida mesmo por acidente por doenças mas hoje estão na mesma situação eu também vou passar e adiante que aí é uma pesquisa falando do perfil socioeconômico e aí vem os decretos dos aspectos legais as leis das contas as leis das empresas que hoje é obrigado que com 100 ou mais funcionários eles estão obrigados a pencher de 2 a 5% dos carros com pessoas que tem algum tipo de deficiência sabemos que na prática isso não acontece e sabemos também como eu tenho um amigo ele fez toda vez ele sabe que eu sou fiz um pacto com Jesus para lutar pela ilusão né e aí ele eu era professor da educação inclusive ele sempre falava vou te contar o que eu fazia toda vez que eu estava em 99 que eu passei eu demitia um para ficar na casa do 99 e eu não ter que dar um espaço para alguém que ele acreditar que ele ia produzir menos tá e não pense que é só ele muitos estão aí para que não possa para que possa na verdade não garantir esse lugar que hoje é uma política pública e muitas pessoas não sabem por isso muitas empresas não são denunciadas e sendo que eles têm uma recompensa isso também eles recebem em forma de abatimento de impostos não é uma 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 empresa só que abraçou socialmente não eu vou abraçar socialmente mas eu também ganho em relação a toda a parte de capital muitas vezes eu tenho uma 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 redução desse planejamento de impostos tem uma lei que aí eu estou dizendo para vocês um corpo um pouco dos funcionários vamos poder passar também porque é um estudo também de dificuldades na inclusão na própria sociedade baixa claridade do negócio ausência de um programa de inclusão dentro da empresa ações pontuais não coordenadas eles contratam não tem uma formação coloca como empacotadores porque acreditam que não tem um ser pensante inteligentíssimos que tem limite que tem limitações vai ter limite muito linda essa frase e aí falta de informação de departamento gestores baixo nível de escolaridade do profissional com deficiência o que acredita que o mercado não vai absorver então também não investe na sua formação pessoal pouca flexibilização dos perfis de vagas e falta de acessibilidade olha as coisas acontecendo em todos os lugares não só na escola a escola é parte dessa sociedade que nós temos pagando os impostos e não podemos lutar por o direito de sair com alguém que está na cadeira de roda porque não tem como passar não tem como ir e nós ainda não estamos organizados a lutar por esses direitos para fazer um caminho para as próximas gerações quem sabe achei muito bacana isso diz assim muita gente é o que? e não sabe por exemplo é deficiência intelectual conceber construir edifícios inacessíveis a cidadãos com deficiência se eu tenho 24% como é que eu penso em uma sociedade com uma fatia tão significativa? até as cidades mais novas os prédios mais novos as pessoas precisam fazer diretamente reformas porque não consegue ou ter que morar onde não gostaria tendo poder aquisitivo de ter porque não comporta há um tempo atrás não muito distante não seria cinema não seria teatro não se poderia passear na água porque não tem acessibilidade e a escola é um lugar de formação de cidadania a tal ponto para discutir os currículos deveriam discutir tem a constituição para crianças muito pequenas acompanhem como pais a escola deveria ter além de geografia histórias ciências matemática deveria ter um momento de discutir os direitos desde pequeno nós não fomos trabalhados para isso ainda quando se consegue uma vaga na escola a diretora é apazenteada porque ela foi boazinha porque ela está acompanhando exatamente o lugar que é de te ver mas a sociedade ainda não compõe a dele a força que se tem pode me chamar por favor aí benefícios da inclusão a autoestima elevada ampliação do convívio social maior autonomia das atividades do dia a dia consciência de cidadão produtivo orgulho que eu possui um salário que eu contribui na renda familiar maior poder positivo e perde o foco o paradigma do especialismo que não é essa a ideia então ficamos fatores críticos dificuldade de encontrar pessoas com o perfil exigido falta de investimento acessibilidade de deficiência falta de estrutura pública tempo vezes expressão do ministério do trabalho benefícios concebidos pelo governo de assistencialismo aposenta sendo que essa pessoa teria muitos projetos para mudar porque ele vai falar do lugar dele ele vai falar do lugar dele falta de concentração e capacitação dessas lideranças quando nós falamos de políticos quando nós falamos de lideranças que são gestores e que na verdade poderiam estar discutindo projetos de lei para melhoria dessa sociedade como um todo não só para quem anda não só para quem fala não só para quem ouve para todos assim como a constituição diz para todos ele não fala para todos que andam para todos que ouvem para todos que enxergam para todos concorda? dificuldades da inclusão pode também um pouco isso aí e aí enfim uma escola para todos olha a cara deles por que será que eu botei essa cara gente? porque está tão distante que eles estão pensando como será uma escola para todos será que existe? será que nós temos uma escola para todos? vocês conhecem alguma? sim ou não? ainda não mas vai chegar lá estou de fé vai chegar lá e aí o que já sabemos sobre a inclusão escolar? que é um direito que também é um direito garantido assim como toda a parte de construções de políticas sociais desde as cotas a inclusão no mercado de trabalho que também é uma garantia que hoje é lei tanto a nossa colega perguntou no âmbito particular quanto público você acha que o governo ia ficar com essa responsabilidade sozinha? enquanto a partida não faz sentido para a escola às vezes eu me coloco no lugar da escola particular é difícil é muito difícil você tem 60 inclusos 50 inclusos 40 inclusos e ainda não tem uma política organizada onde às vezes o valor que você precisa para ter aquele aluno é maior do que a mensalidade que você paga exemplo você pagar um intérprete para um aluno surdo então você paga o professor e paga o intérprete exclusivamente para uma aluna salário mínimo carteira assinada então por exemplo Felipe Santana nós já estamos há uns 15 anos atrás o vereador levou esse projeto e foi com sentido mesmo aprovado então as escolas que tem crianças surdas é dever dela assumir esse lugar de garantir que essa criança na verdade participe do processo de organizagem e assuma esse lugar então nós somos livremos da sociedade capitalista porque o mais é sempre mais sempre mais nunca ao menos vai ser sempre mais porque eu vou estar contribuindo de alguma forma não o retorno tem que ser financeiro porque eu não discordo uma empresa ela nasce para estar maluco com certeza mas aonde eu poderia até diluir esse fator que outras políticas enquanto escola eu poderia garantir para poder também dar garantia do sistema de ensino mais inclusivo de fato na rede municipal então fui até a secretária de educação e pedi para que eu ficasse sendo a cuidadora dele porque se não fosse eu teria outra pessoa como eu já estava ali então e é público ou particular? é público ele estudava na particular mas eu fui obrigada a tirar porque ele não tinha esses cuidados assim e aí eu coloquei na pública e sou a cuidadora dele gente que ficou no Marlita você estuda junto com ele é praticamente é porque eu sou professora já na rede no FIPAP já trabalhei na escola mas aí você foi afastada das suas atividades e ganha para estar nesse lugar? é eu sou professora cuidadora eu fico só para cuidar dele eu não tinha visto algo igual nada igual olha aí o movimento dos seus direitos ela ganha para ser cuidadora do próprio filho eu unido o que eu já era professora aí gente que coisa bacana muito legal depois eu vou pegar seu contato porque essa ideia nós temos que levar adiante viu? foi estado ou município? município foi feito para me matar o governo se imagine aí se essa moda pega mas muito legal muito legal não conhecia olha que eu tenho muito tempo já vi várias possibilidades de ajuda mas essa então muito legal aí você fica 20 horas 20 horas você trabalha fora de casa ou não você trabalha há 20 anos parabéns pela decisão parabéns mesmo viu? eu gostaria de dizer melhor o que é como é você pode fazer a sua maravilha como é o que é é o seguinte como acompanhantes hoje tem se tornado cada dia mais importante no espaço de algumas crianças que tem limitações e a escola não dá conta alguma professora na sala porque eles não são muito alguns não são alfabetizados tem questões de acessibilidade de dependência e aí a escola teria que ter alguém para ajudar a professora a ser acompanhante desse sujeito que está dentro da escola ela inteligentemente ela já é professora da rede foi lá se apresentou como candidata a cuidadora do próprio filho não teria que ter uma Joana na sala de aula Joana é você como é seu nome pronto o Leda foi lá e disse esse lugar de Joana eu sou professora já sou professora compulsada me dê esse lugar para mim ninguém vai fazer como eu ela está na sala de aula tomando conta do filho ela deixa de estar na sala de aula dando aula para pegar esse momento para professora cuidadora mas ela é ela tem um carro professora cuidadora só que é o filho dela poderia ser meu filho entendeu eu quero entender de onde é por onde está vindo esse cargo é um cargo que a prefeitura ou o estado é municipal ou estadual é um cargo que está legalizado a prefeitura criando esse momento esse momento sim isso 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 já está legal isso já está acontecendo não não foi acerto esse lugar hoje está cada dia mais comum e necessário porque com a abertura hoje legal das crianças que não essas crianças iam antes para onde para as apais entendeu ela está tão legalizada que ela falou publicamente o que está acontecendo entendeu não eu estou mostrando para nós isso aqui é uma experiência para todos nós que esse é o objetivo daqui é a troca de experiência como eu disse com a abertura hoje da lei dizendo que é obrigada a estar não mais nas escolas especiais mas dentro de qualquer outra escola regular essa lei também precisa ser garantida no município porque assim quem iria pagar se precisa o pai não paga uma escola na escola pública quem iria pagar uma acompanhante ela disse que já acontece com outras no colégio dentista ele dispõe monitores para cada criança que tem essas limitações no caso a criança tem limitação então ele tem um monitor para cada criança então também lá é legal como é seu nome? já tem Janil já deu um depoimento o que foi para mim diferente foi uma mãe ter tido essa ideia e ter dado certo entendeu? eu não tinha visto a própria mãe então o lugar existe ela conseguiu ou teria sido qualquer outra pessoa foi ela deu certo que fosse com o filho dela você está na mesma escola que você trabalhava? não eu atuava numa creche aí ele passou para o ensino fundamental 2 aí eu tive que foi quando também ele parou de andar então foi aí que surgiu essa ideia muito legal assim eu só queria falar quando você fala não é uma pesquisa é só uma uma concha quando você fala dessa questão que a sociedade põe dificuldades de ver essas pessoas que tem ligações como uma pessoa normal sim com a sala de Leda Leda está famosa viu Minuto de fome para você viu eu também sou professora sim perdi a primeira momento da palestra mas eu trabalho na rede municipal também e na nossa rede tem esse cuidado com esses meninos eles têm eu não faço parte do trabalho de inclusão o trabalho no campo mas vejo os depoimentos dos colegas eles têm a sala multifuncional nas escolas os meninos ficam na sala multifuncional no período normal e em um período eles vão para a sala multifuncional eles têm um professor adequado mas aí são as salas de recursos aí já é uma outra é e no ano turno dependendo da necessidade da criança e a quantidade de vezes esse detalhe não tem como dizer mas eles vão para o sermulti é um centro que a prefeitura tem que trata dessas crianças que tem fome tem psicólogo tem fisioterapeuta agora eles alugaram uma casa que tem ensina para estar fazendo o acompanhamento com essas crianças que é de direito motor entendeu e tem essa função de cuidador quando tem a criança que tem autismo que usa as cadeias e vozes aí tem um cuidador na casa eu nunca tinha visto um caso como dela e assim a grande questão só te interrompendo é que não é uma cuidadora cura assistencialista é uma professora que vai ajudar no processo pedagógico não é só levar de um lugar ao outro não é só no nosso caso a gente ainda está com esse com esse tem muitas deficiências que ainda vai ser mas esse ainda é uma né porque a cuidadora é somente cuidadora com essa mas já já isso vai ser mudado mas o que eu queria um ponto chave é o seguinte é eu te ouvir é que os próprios colegas professores né é reivindicam por que pagar tão caro é por causa de um menino é porque o cuidador é o salário não se vai pagar o salário o cuidador é isso é discussão as escolas particulares elas conseguem dizer que às vezes tem uma não aceitação ah não tem mais vaga ah não estamos mais preparados porque nem pode mais usar esse discurso porque se for buscar alguém que já entenda as suas questões as suas os seus direitos isso não vai acontecer como já teve um caso que eu acompanhei e a mãe ligou perguntou da mesma série e ela tinha dito que o filho era um filho de inclusão não temos vaga ela pediu para a amiga ligar para a mesma escola falou com a mesma diretora e a diretora marcou a entrevista e na entrevista ela foi junto tá então é por isso que nós precisamos fazer girar essas informações precisamos ser multiplicadores isso que vocês estão fazendo eu passei eu eu fiz na cirurgia recentemente eu estou em Felice Santana e aí eu vim para aqui hoje eu falei eu não posso dizer não eu preciso estar lá em nome de Rafa em nome de todos os ratas que tem por aí né então é isso que a gente precisa fazer eu disse a não eu disse não o que era pago mas eu precisava dizer sim porque era uma função social minha né enquanto é militante da causa então é é o compromisso com o Rafa eu compromisso com todos os ratas que tem aí que eu não conheço acabei de conhecer uma aqui fiquei cantada com ele super esperto gente eu vou precisar Catula eu vou precisar realmente cortar muito é um tema muito profundo ficaremos aqui hoje a um tarde inteiro só falando do assunto mas precisamos caminhar eu gostaria de só animar vocês dar uma notícia boa né que as limitações decorrentes da distrofia muscular são físicas e a grande maioria os afetados tem preservado sua capacidade intelectual tá mas eu quero também fazer uma ressalva estudos né vem sendo desenvolvidos e diz que 10% da sociedade então assim aquilo que é 10% para crianças sem distrofia de ter uma dificuldade cognitiva intelectual para as crianças com distrofia eles tem de 30 a 40% de chance de ter então eu quero dizer que todos eu não estou dizendo que todos têm estou dizendo que a chance de ter é 3, 4 vezes maior por todas as questões é oriundas pela própria falta da proteína né então todas essas questões na verdade elas vão se desdobrar de forma mais difícil mais possível mais possível e aí a maioria dos jogos afetados é que os escolas comuns e vários chegam a universidade e é de lá e é para lá a partir de lá que nós queremos chegar com todo mundo que está aqui só a boca aqui a boca tem domingo falar as mulheres não podem ir aí as mulheres chateadas fizeram a reunião e disseram ah não a gente fica em casa a gente tem que ir quando chegou lá o clube do Bolinha fechou uma porta que disse vocês ficam nós ficamos aqui e vocês podem vir mas vocês vão ficar lá existiu inclusão? elas foram o que? integradas ao local e é um pouco do que acontece certo? existe uma integração por questões de leis mas ainda não há uma inclusão inclusão é se eu fizesse assim hoje as mulheres e os homens vão jogar juntos vão almoçar juntos vão proclamar o dia dos namorados junto Natal São João etc vocês estão prendendo o meu exemplo? e é isso que está acontecendo na sociedade ainda muito pouca inclusão o aluno não é recebido mas nem pedagogicamente a escola está adaptando o currículo muitas vezes necessário imagine a estrutura física imagine o esporte imagine a festa imagine o campo que existe diretamente questões financeiras então esse lugar que eu peço que vocês fiquem atênitos não basta incluir não basta integrar tem que incluir a escola ter recebido o seu filho e matricular é só o começo começou ali agora para que vocês possam ir acompanhando e junto com a escola garantar o processo de inclusão que não é simples e por isso a importância dos profissionais tá importante a figura do psicopedagogo nada pessoal que soube mas é muito importante nesse processo de inclusão ou a fono que é especializada nisso as teóis fisioterapeutas então esse caminho é um caminho que não tem volta então todos os profissionais não dá mais para estar só no consultório eles precisam estar caminhando ajudando esse processo acontecer na prática aqui o colega vai falar sobre as políticas públicas não vou ver tem mas aí existe um contexto histórico que eu trouxe para vocês quando começou até os dias atuais e aí vem algumas perguntas né os meninos de autofia podem ter problemas cognitivos sim população em geral em 10% os afetados que eu acabei de falar para vocês aqui certo que eles podem ser cognitivos até de questões de correlação com a própria desagrecia então tem muitas questões a própria linguagem então tem várias questões de jogo por isso é importante você fazer uma avaliação com o neurologista mais rápido do que vocês puderem ter acesso a isso tá e daí ele vai indicar o caminho ao percorrer ou o psicopedagogo porque ele vai fazer o caminho contrário e vai que ele chegue também a avaliação neuropediatra neuropsicológica e aí ele vai fortalecer quais são os pontos na verdade que são disfuncionais e quais são os pontos importantes para que possam ser explorados então muito importante muito isso importante buscar um profissional de neuropediatria capacitado no processo de aprendizagem não só a questão recortada da medicina mas entender os processos disfuncionais toda a parte do cérebro de funcionamento para saber quais são as áreas comprometidas e necessárias para a reabilitação tá a gente já recebeu a plaquinha eu não vou poder continuar mas é tanto tempo pode ser nenhum tipo nenhum tipo nenhum eu só queria um minutinho para finalizar para finalizar porque é muita coisa eu queria só passar aqui onde tem a adaptação eu queria dizer o que era a adaptação para eles é mas não vai dar a analisar só não para dentro tem aqui isso as adaptações são diversas quando vocês forem matricular os filhos de vocês os primos os primos os amigos conversem com a escola não é só tem rampa não tem rampa meu filho vai passar da festa das mães vai participar da festa das mães também mas assim meu filho não está alfabetizado está no terceiro quarto ano e agora o que a escola vai fazer de forma individualizada para ele certo isso que a mãe Leda está fazendo você não está fazendo isso adaptando materiais para ajudar ajudá-lo no processo de alfabetização ele tem quantos anos? ele tem três e ainda não é alfabetizado não ele não compreende ele está no oitavo ano então vocês perceberam? porque não há uma garantia de quando isso vai acontecer mas a escola precisa garantir que aconteça então não é só estar integrado estar em assistencial bonitinho todos os dias eu preciso validar que ele esteja aprendendo e acompanhando os processos de urbanizagem prevista da sede que ele está isso exige de adaptação de currículo de objetivo de conteúdo ele não pode ser avaliado como todos a prova é diferenciada é material diferenciado então vocês pais precisam estar acompanhando escola sim matriculado beleza mas quais são as metas para o meu filho nessa unidade? quais são as metas para o meu filho até o final do ano? mesmo que ele não esteja alfabetizado beleza mas vai ser o que? porque quanto mais séria ele avança mais distante vai ficar da escola montar um currículo de alfabetização mas eu preciso garantir que os conteúdos de oitavo ano mínimo ele possa dar conta e eles vão às vezes dar o segmento individualizado para alfabetizá-lo sistema de avaliação se ele não lê como será a avaliação? para que não dê a resposta não é esse o propósito a avaliação tem que estar dentro da possibilidade dele então o currículo dele é adaptado às vezes eu já fiz a inclusão da criança está tipo um quinto ano com material de segundo a caca era igual o modelo era igual mas o conteúdo para eles em especial o que ia para a casa era diferenciado estão me acompanhando? grava essa palavra qual é a palavra? adaptação também pedagógica é importantíssima tchau Obrigado.